No meio de uma terra completamente agreste, um deserto com algum verde ou com alguns arbustos secos, viemos aqui parar ao Valparaiso, onde há água, um oásis, o que nós chamamos de oásis, no meio de nada, e aqui está um cafezinho, um cafezinho aqui, a rainha do deserto também veio, não, deixei de ficar no deserto, e vamos ver isto aqui que é engraçado. E ali em cima está escrito Electro Fish Spaw. Ok, aqui estão as cadeiras, podemos tomar uma vida aqui. Olha Lili, que tal uma vida ali, pode ser? Vamos. Ok, vamos então. Olha, decidimos tomar uma vida aqui no Valparaiso. A Lili vai tomar o primeiro lugar dos aposentos, para a respectiva bebida. Ai, peixinhos! Tem peixinhos? Tantos! Tantos! Cá chegámos ao oásis, e tenho um peixe aqui a mordemos o pé. Este é o tratamento no Centro Comercial em Portugal, paga-se. Aqui, corro com os peixes. Estás a filmar? Sim. É melhor parar-te. Há aqui os peixinhos a comer o pé, ou a fazer o respectivo tratamento. E aí? Tchau, tchau.